O novo vídeo revela a face do mar em Itapêpa, norte de Rio de Janeiro de 2008. De onde veio, de onde apareceu, por que que o meu destino é tão parecido do seu? Um navio pirata. Você é minha semente, na chuva a gente se sente, é na chuva que a gente se tem, você vê semente, 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 semente. Você é minha semente, 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 semente. Você é minha semente. Aqui na chuva a gente semente, 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 semente semente semente. Tem gente que a gente acredita, que aposta na força da vida, que custo como como cresceu. Bombinhas, bombas, Porto Verde, Itapêpa. Bombinhas, bombas, monta De que amor e vosso nascer? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida De que amor e vosso nascer? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida De que amor e vosso nascer? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida 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 Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida De que amor e amor nasceu Se me, se me, se me, se me 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 Se me, se me, se me Se me, se me, se me, se me Se me, se me, se me, se me Se me, se me, se me, se me, se me Semente, semente, semente.